PIS-PASEP, novo lote do abono salarial liberado nesta quinta-feira. Vítima de acidente na MS-010 foi arremessada do carro e morreu na hora. Projeto que regulamenta atividade de motorista de aplicativo em Dourados passa em primeira votação na Câmara. Parque dos Poderes será interditado à noite para instalação de nova sinalização. Classificados Palmeiras e Corinthians fazem derbi português. Agora, no Jornal 123. Jornal 123. Um oferecimento Arca Energia Solar Pensando o Futuro. Ótica, joias, acessórios Francine Gold. E 123 Descontos, seu site de produtos e serviços. Olá, bom dia. A Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira mais um lote do abono salarial do PIS-PASEP Ano Base 2020. O banco publicou o anúncio do pagamento em 8 de fevereiro e vai prosseguir com a liberação até o dia 31 de março, baseada no mês de nascimento do beneficiário. Também nesta quinta-feira, o Banco do Brasil libera o abono salarial para os trabalhadores do setor público com inscrição de final 7. O pagamento para esta categoria começou a ser feito em 15 de fevereiro e segue até 24 de março, com base no dígito final da inscrição do servidor. O abono de até um salário mínimo é pago aos trabalhadores inscritos no Programa de Integração Social, PIS, ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, há pelo menos 5 anos. Recebe o abono quem trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2020, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Então, a notícia boa para você que acompanha o nosso jornal 123. PIS-PASEP, novo lote do abono salarial, é liberado nesta quinta-feira. E olha, uma notícia triste que chega aqui para nós, Jaine Barbosa dos Santos Ponce, de 66 anos, é a motorista que morreu em acidente hoje de manhã na saída para Rochedinho, na MS-010, em Campo Grande. A vítima estava em um Fiat Siena e teria perdido o controle da direção sozinha e capotado o carro. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ela estaria em alta velocidade quando aconteceu o acidente. Apesar de estar com cinto de segurança, ela teve o... aliás, ela foi arremessada do veículo e teve o corpo de laceral. Que tristeza, né, gente? Aconteceu hoje de manhã na MS-010, que dá acesso a Rochedinho, próximo a Campo Grande. Tristeza, né? Olha, você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, ative o sininho, se inscreva lá e acompanha a nossa programação da 123 Web TV, tá bom? Temos aí vários podcasts, você pode assistir, pode acompanhar. Só dá um like lá no canal do YouTube. Nós vamos ao intervalo, já já eu volto com mais informações aqui no Jornal 123. Fique aí. Você sabia que pode economizar até 95% na sua fatura de energia? Conheça a Arca Energia Solar, especializada em instalação e manutenção de placas solares. Entre em contato pelo 99985-5335. Invista no que é seu e plante o futuro com Arca Energia Solar. Fala, galera. Beleza? Vem aí o Campeonato Metropolitano de Futsal 2022. Não perca tempo, garanta já sua vaga. Você quer estilo, bom gosto, sofisticação? Venha para a ótica Francine Gold. Óculos de sol, joias, relógios, lentes de contato e muito mais. Avenida 14 de julho, 1994. Contato 992825956. Francine Gold, as últimas tendências estão aqui. Voltamos com o Jornal 123. A Câmara Municipal de Dourados aprovou em primeira discussão e votação o projeto de lei que prevê a regulamentação da atividade de motorista de aplicativo, a proposta de autoria do Poder Executivo, regulamenta o chamado Serviço de Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros no município de Dourados. O projeto de lei ainda volta ao plenário da casa em uma segunda votação antes de seguir para a sanção do prefeito de Dourados, o Alan Guedes. Conforme o levantamento da cidade de Dourados, tem aproximadamente 2 mil motoristas e 10 aplicativos operando no transporte privativo de passageiros na cidade. Com uma regulamentação por meio de projeto de lei, a atividade passa a ser fiscalizada pela Getran, Agência Municipal de Trânsito. Então, essa notícia que chega lá de Dourados, projeto que regulamenta a atividade de motoristas de aplicativo, passa em primeira votação na Câmara. E olha, diante dos acontecimentos ocorridos nas últimas semanas, onde o Wilson Nonato Rabino, sobrinho, fonoaudiólogo de 30 anos, vem sendo alvo de denúncias por abuso sexual infantil. O Conselho Regional de Fonoaudiologia veio a público informar que segue acompanhando os desdobramentos do caso e vai tomar providências cabíveis. Em nota, intitula como Profundo Sentimento de Repúdio. O Conselho afirmou que está a par do inquérito policial realizado pela DEPAC, a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Com jurisdição em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e no Distrito Federal, a presidente do Conselho, Cristiane Camargo, disse que, através de nota, que as comissões de orientação e fiscalização e ética e assessoria jurídica do Conselho devem tomar as decisões assim que comprovado a prática dos abusos sexuais. O profissional foi preso na última quarta-feira, dia 9, após a mãe de um de seus pacientes descobrir, através do filho de 10 anos, o que vinha acontecendo nas consultas com o caçula de 8, que também era paciente desse fonoaudiólogo. Então, olha só, o Conselho vai acompanhar, aliás, já está acompanhando esse caso, que repercutiu negativamente, diga-se de passagem, não só em Campo Grande, como também em todo o interior do Estado. Vamos aguardar aí os desdobramentos, né? E olha só, o governo do Estado informou, agora há pouco, que o Parque dos Poderes passa a ser interditada no período noturno para instalação de obras na sinalização, através do DETRAN, Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul. As interdições iniciaram ontem, quarta-feira. A previsão para as interdições são de 10 dias. De acordo com o diretor e presidente do DETRAN, Rudel Trindade, o material utilizado na sinalização possui altíssima resistência aos desgastes, mesmo quando submetidos à ação abrasiva de tráfego intenso. Então, atenção você motorista, né? Atenção você condutores. O Parque dos Poderes será interditado hoje à noite para instalação de nova sinalização. Falando um pouco agora de futebol, classificados Palmeiras e Corinthians fazem o derby português hoje à noite, né? Classificados para a fase de mata-mata do Paulistão 2022, Palmeiras e Corinthians escrevem mais uma página da história rivalidade no campeonato. A bola rola a partir das 20h30 no Allianz Parque, em jogo atrasado da sexta rodada. Além da vaga garantida nas quartas de final, em comum entre eles está o fato de apostarem em técnicos portugueses. De um lado, o já supercampeão, o Abel Ferreira, e do outro, o recém-chegado, Vitor Pereira. Então, hoje promete muito, né? O clássico paulista, Palmeiras e Corinthians, às 20h30 no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista 2022. Olha, você pode se inscrever no nosso canal, se inscreva, ative o sininho lá, né? Dá um like e acompanhar a nossa programação, que diga-se de passagem, olha, muitas novidades estão pintando aqui na 123UMTV. Aguarde que muitas novidades nós teremos aqui logo, logo, tá bom? Eu quero agradecer a sua audiência. Amanhã, nesse mesmo horário, nós voltaremos com mais uma edição do Jornal 123. A todos, um grande abraço e uma boa tarde. E se eu te disser que existe um lugar onde você pode encontrar produtos e serviços de qualidade na sua cidade com descontos reais? Você diria que é loucura, né? Pois eu te digo que é realidade. Eu tô falando do site 123descontos. Dá uma olhada. Produtos e serviços com descontos. E a cada compra, você acumula cashback pra utilizar no nosso site. Você pode escolher uma das categorias da vitrine virtual que quer explorar e clicar em cima para visualizar. Pronto. Quando quiser comprar um dos produtos, é muito fácil. Cadastre-se no site, retire o seu cupom e entre em contato com a loja. Mas corre, hein? Porque cada produto tem um número limitado de unidades. Não perca essa chance.